Pressionando o funcionário a atos sexuais. O maior youtuber do mundo está sendo cancelado e aqui estão todos os motivos. Isso aqui foi muito estranho. O MrBeast fez uma live quando ele lançou a sua nova coleção de camisetas. Durante essa live ele teria feito vários e vários autógrafos para os seus fãs que estavam comprando as camisetas enquanto a live estava ali ao vivo. Ou pelo menos era isso que era para estar acontecendo. Mas dá uma olhadinha nesse trecho dessa live. O amigo dele pega a camiseta e assina não só o nome dele como também faz duas letras. M.B. Uma cópia da suposta assinatura do MrBeast. E nesse vídeo você vai ver todos os lados. As acusações, as respostas e claro também a minha opinião sobre tudo isso. Afinal a gente está aqui falando do queridinho do YouTube. O maior canal do planeta Terra. Vale lembrar que poucos dias atrás o MrBeast foi alvo de outra polêmica. Mas dessa vez envolvendo até a sua ex-funcionária, a Ava Tyson. Essa aí que costumava participar até de muitos vídeos, mas com o tempo começou a sumir até agora. Ela teve conversas expostas que aparentemente ela acaba aí pressionando um funcionário a atos sexuais. E nesse caso aqui o problema em tese não é nem com o MrBeast, com o Jimmy, né? E sim com uma funcionária. Mas uma coisa é fato, você vai ver que a coisa está ficando meio feia para o lado dele. Então agora vamos ver o exposed dele mesmo, do próprio MrBeast. Todos os vídeos de desafio lá do canal do MrBeast, com milhões de views. Você já percebeu que sempre tem um final feliz? As coisas quase sempre acontecem ali nos últimos segundos. Tudo muito perfeito. Até perfeito demais para ser natural, né? Brigas meio sem sentido, que faz aquele drama a mais ali no vídeo, mas... Pera aí. Antes de tudo, quem que está acusando o maior canal do mundo? O MrBeast começou a ser alvo de muitas críticas depois desse vídeo aqui, ó. E pro ar. MrBeast fakes his videos in ways that are worse than you realize. I say that because he's been exposed for faking videos before. Esse cara aí é o suposto ex-funcionário do Jimmy. Pra quem não sabe, Jimmy é o nome do MrBeast, do apresentador. E esse cara aí, ele trouxe muitos pontos problemáticos do esquema de criação de conteúdo do MrBeast. Falando sobre manipulação dos vídeos, ele fala sobre a utilização até excessiva de CGI. CGI são os efeitos especiais, que eu não acho até que é um grande problema aqui, mas ele coloca isso no vídeo como uma forma de manipulação. This train track is CGI, these bus wheels are CGI, this explosion is fake, this shredder is CGI, this car is digitally lifted, this pit is fake, this guy is fake, this raccoon is a paid actor, this island costs more than a dollar, this city is not abandoned, these buildings are CGI, but it's not your only way out, you can literally get an Uber to the airport for $20. E um ponto interessante que ele traz é que os vídeos seriam todos manipulados pra trazer os resultados que não necessariamente são justos ou reais, mas sim emocionantes. Então é aquela coisa, né? Tudo pela retenção, pelo roteiro, pela view. Mesmo que isso aqui signifique mudar completamente a competição, mudar completamente o desafio, ou até mesmo que o desafio seja fake. Na acusação, ele fala muito sobre as propostas irrecusáveis que ele faz ao longo dos vídeos pra mudar os resultados de uma forma mais forçada. Isso não é ilegal, de acordo com o Legal Eagle, que é um dos maiores canais de advocacia, de legislação lá de fora. E o regulamento sobre manipulação, segundo esse canal famoso lá de fora, que fala desse lado mais judicial, essa manipulação não se aplica a nenhum conteúdo online. Eu não sei o quanto isso prejudica a experiência de assistir esse tipo de vídeo, já que, sendo verdade ou não, ainda assim o conteúdo é legal de assistir, é interessante de ver, mas ainda assim levanta a questão de se é uma competição. Você não concorda comigo que, na teoria, deveria ser justo? No vídeo, esse ex-funcionário, ele traz até uns pontos dizendo que nos Estados Unidos existem regras pra esse tipo de competição por dinheiro e que elas devem ser justas pra todos os participantes. E ele diz que isso tá na lei lá. E ele até cita um vídeo específico que o MrBeast fez, que é um dos meninos contra as meninas, em que os meninos estavam ganhando com uma boa vantagem. E então, supostamente, o vídeo foi manipulado durante a gravação pra retirar mais meninos pra competição continuar mais acirrada até o final do vídeo. Mas eu não sei até que ponto isso é justo pra uma competição, e ainda mais eles que sempre estão falando que aquilo ali tudo é real e nada é fake. Eu não conheço a legislação a fundo dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil eu vou dar um exemplo que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento. Se você fazer um sorteio em um canal do YouTube, você não pode simplesmente anunciar um sorteio e sortear uma pessoa aleatória. Tem regra, tem lei que deve ser seguida pra que esse sorteio seja real e dentro das normas, dentro da nossa lei. Caso contrário, o dono do canal pode ter aí sérios problemas. Então, como será que isso funciona lá nos Estados Unidos? Será mesmo que o MrBeast tá fazendo tudo de acordo com a lei? Ou será que não? Isso me colocou pra pensar. Ainda nesse vídeo desse ex-funcionário, ele mostrou que vários participantes supostamente aleatórios dos vídeos do MrBeast são não só amigos de funcionários, como os próprios funcionários. E um dos vídeos até mesmo a namorada do MrBeast participou. Inclusive, eu também li no Twitter que em um dos vídeos que aparecem alguns conhecidos, aconteceu um imprevisto e os participantes originais, eles tiveram mesmo que ser trocados, porque eles testaram positivo pro Covid-19 lá na época. E nesse caso específico, eu não achei tão problemático quanto manipulação de resultado. Provavelmente, alguns participantes realmente eram inscritos e pessoas desconhecidas, mas outros não. Mas ainda assim, me leva a pensar nas promessas feitas em quase todo vídeo. Se inscreve que você pode participar de um vídeo e concorrer a tantos mil dólares. Agora, imagina uma coisa. A maioria do público desse canal são crianças que se inscreveram, que compraram produto, que comprou chocolate, porque se encontrasse um bilhete dourado nesse chocolate, podia participar do vídeo, né? Tinha a chance de participar do vídeo. Então, até que ponto isso não é enganar o público, enganar uma criança a comprar mais um produto? E mais do que isso, até onde isso também é legalizado? E já que a gente tá falando em participantes, nesses vídeos que têm roteiros pré-determinados, o ex-funcionário também citou uma youtuber chamada Rosana, ou Rosana, não sei como é que pronuncia, tá? Mas ela participou de um desses vídeos de esconde-esconde que o MrBeast fazia com youtubers, esses que eram muito famosos, né? E ela fez um exposed há alguns meses atrás. Nesse exposed, ela diz que durante a gravação, ela tinha chego em terceiro lugar na competição, ela ficou em terceiro lugar no pódio. Depois de passar praticamente 24 horas lá, fugindo e cumprindo todos os desafios e as regras desse vídeo, do esconde-esconde estabelecidas pela equipe lá do MrBeast. E pra surpresa dela, quando o vídeo saiu, né? Quando o vídeo foi publicado, ela teve uma surpresa muito desagradável. A edição colocou dois youtubers extremamente famosos no pódio. Talvez por causa da retenção do vídeo, né? Pra usar a imagem deles pra conseguir mais cliques. Sendo que ela realmente se dedicou muito pra ganhar. E em nenhum momento teria sido dito que o vídeo poderia ser manipulado lá no final. E o top 3 no vídeo que foi publicado, na verdade, ficou com nomes muito grandes do YouTube. Logan Paul e Zach King. Eu não tô aqui pra defender o MrBeast. Eu só quero trazer alguns lados da história. Abrindo o canal dessa Rosana, dá pra ver que ela tá falando bastante desse assunto. Sendo que o nicho dela é culinária. O que não tem absolutamente nada a ver com essas tretas ou polêmicas do MrBeast. No último mês, ela fez 8 milhões de views a mais do que o mês anterior. Possivelmente também por causa das polêmicas envolvendo o canal aí do MrBeast. Mas, guarda aí esse nome da Rosana, porque ela vai ser importante ainda nesse vídeo. Então a gente já já volta a falar dela. Porque uma outra vez que algo parecido aconteceu foi no vídeo emblemático da fábrica de chocolate. Um vídeo muito famoso aí do MrBeast, que tinha as seguintes regras. As pessoas precisavam comprar o Feastables, que é o chocolate da marca do youtuber, em busca de, assim como no filme da fábrica de chocolate, encontrar o tal do ticket dourado. E quem encontrasse esse ticket dourado poderia ir a participar do vídeo concorrendo lá a tal da fábrica. E o que aconteceu? Dois youtubers muito famosos tiveram a sorte de abrir um dos chocolates enquanto estavam gravando um vídeo e encontrar o tal do ticket dourado. Até aqui você pode falar, ok, poderia ter sido uma grande coincidência. Mas você quer ver uma coincidência ainda maior? Este youtuber ganhou a competição. Meus parabéns, aqui está a sua chave. Ele acabou de ganhar essa fábrica de chocolates. Eu até achei que ele poderia ter ganho mais inscritos, mas até que não. Porém, ainda assim, é uma chance muito pequena de uma coisa desse tipo acontecer, né? Eu não sei, mas se você acha que isso está começando a ficar cada vez mais estranho, calma que ainda vai piorar. Dog Pack, que é esse canal aí do ex-funcionário fazendo essa expose de um MrBeast, ele convidou um participante que também era um ex-funcionário para fazer uma entrevista. E nessa entrevista, ficou tudo muito sentimental e, na minha opinião, até muito pesado. It was the surviving, like, $10,000 every day you survive in solitary or surviving in solitary for whatever. It was one of those solitary confinement videos that got a lot of media attention because everyone saw the premise and thought, what? You shouldn't do that? And, people don't know, that was the second attempt. The first attempt was on me. and it didn't go well. Esse outro ex-funcionário deu alguns relatos que, assim, são muito chocantes, muito impressionantes, tá? Um deles foi que em um dos vídeos desafios que ele foi chamado para fazer, ele tinha que sobreviver lá, eu não lembro se era 30 ou 90 dias, mas ele tinha esse X número de dias para ficar em um local confinado, fechado, no set de gravação. E durante essa gravação desse desafio aí, durante a noite, eles não apagavam as luzes para o cara dormir. Ou seja, era muito difícil dormir. Você já está confinado, tem mais o tédio, tem muitos dias que você vai ter que ficar lá, né? Saúde mental, como é que fica? E nem as luzes eram apagadas para você conseguir descansar um pouco nesse desafio. E ele cita que naquela época tinham alguns membros de que quando o desafio era muito difícil, tinha um tempo para o cara descansar, ficar de boas, sabe? E ele diz exatamente essa frase nesse vídeo. Se eles estão fazendo vídeos fakes, por que não podemos fazer um fake nesse vídeo? Eles não estão abrindo as luzes. Eu lhes pedi, eles disseram não, porque eles ficariam as fotos de tempo. As fotos de tempo são o que? Eu dormindo? Ou eu não dormindo? Eu vi em outros vídeos que eles fizeram um... Oh, você vai ter X, Y, Z horas de luz do sol. Oh, ótimo! Eu não sei como eles acharam isso. Eu não tinha! E ele cita que depravação do sono é considerado um tipo de tortura pela Convenção de Genebra. Para você que não sabe o que é essa Convenção de Genebra, basicamente é uma série de tratados definidos como normas para algumas leis internacionais relacionadas a direitos humanos. Essa parte aqui, então, me colocou um pouco para pensar, porque tem muita situação, né? A primeira, ele estava lá porque ele queria. Ele topou participar do desafio. Na teoria, ele podia ter pedido para sair a qualquer momento, na hora que ele quisesse. mas, pelo que ele diz no relato dele nessa entrevista que ele deu aí para esse outro ex-funcionário, parece que não era bem assim. Mas, ao mesmo tempo, eu também penso, se uma coisa é considerada tortura quase que no mundo inteiro, talvez essa coisa não devesse ser usada em um vídeo para desafio. Ainda mais em um canal que a maioria do público são crianças e adolescentes. mas, também, ao mesmo tempo, não dá para saber até onde é verdade o que foi dito por esse outro ex-funcionário lá na entrevista. Tanto é que, na entrevista, ele chora ao contar alguns acontecimentos, mas, como que a gente prova se as coisas que ele está dizendo realmente aconteceram da forma que foi contada, entendeu? Mr. Beast promove vários sorteios para os seus seguidores, mas, ele não dá provas de que esses sorteios acontecem. E, assim, uma coisa é importante, tá? De onde ele tira as informações dos seus inscritos para entregar esses prêmios? Se aqui no YouTube nem o e-mail dos inscritos a gente consegue ver. Então, aqui já fica o primeiro questionamento. De qualquer forma, não tem como provar mesmo, né? Então, agora, esses sorteios sem provas não são o único problema. Uma das acusações do Dog Pack é, também, de jogos de azar que são feitos de uma forma um pouco velada, um pouco escondida. Por exemplo, compra uma camiseta e você vai ter a chance de ganhar 10 mil dólares. Se você compra uma das nossas limitadas, 40 mil especial, então, nós vamos signar essa camiseta e alguns vão ter preços random como esse. Dois orders de 500 dólares para que seja realmente configurado por lei um sorteio, ele precisa de várias partes e várias regras. Uma delas é justamente ter um ganhador. Ao longo, por exemplo, lá da live do MrBeast, ele saía dizendo regras de quem ia ganhar, mas, de uma hora para outra, ele inventando uma regra nova. quem comprar agora ganha. Aí, do nada, ele falava, não, não, os próximos 20 que compravam agora vão ganhar, vão receber 100 dólares, na verdade. Então, a gente não sabe se esses prêmios realmente foram entregues. Então, isso sim faria com que o sorteio fosse ilegal, não é não? Sendo que é muito difícil de provar. o que me leva a lembrar de um caso recente aqui do Brasil. Vocês lembram da Blaze, Casa de Aposta? Então, foi uma grande polêmica, o tal dos cassinos online. Cancelamento à direita e à esquerda de influenciadores que estavam fazendo esse tipo de conteúdo. Mas, quando eu digo que se você comprar uma camiseta, você tem chance de ganhar mil dólares ou ganhar um Playstation, e ainda mais falando para uma criança, será que isso também não configura uma forma de cassino para menores? Porque, olha só, quando eu pensei nisso, a primeira coisa que me veio na cabeça foi que não, porque eu estou comprando uma camiseta, eu sei que eu tenho uma chance de talvez ganhar algo a mais. Da mesma forma que a gente vai no mercado comprar um produto de limpeza e na embalagem diz, na compra desse produto, você está concorrendo a um carro. Você sabe que, né, é uma chance de você ganhar um carro. Porém, eu também lembrei que se o público é infantil, as coisas talvez sejam diferentes. e eu pesquisei no Google se poderia fazer sorteio para menores e esse foi o primeiro resultado. A vedação a menores de participarem de sorteios e jogos de azar prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente tem o intuito de evitar que pessoas presumidamente ainda em fase de formação sejam submetidos a risco de corrupção moral. E assim, isso aqui tem relação ao Brasil. Mas quando você abre essa matéria aí, logo embaixo também diz assim, ó, que não impede que jovens recebam prêmios caso seus pais tenham preenchido ou comprado uma coisa lá a fim de sorteios. Então, não sei. No Brasil tem muita lei contra publicidade infantil, mas nos Estados Unidos eles não são tão rígidos assim com isso e isso acaba trazendo, né, acaba abrindo uma margem muito grande para uma coisa chamada mystery box. E isso atrai muita criança lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil essas mystery box já chegaram, quase todo shop tem uma máquina de mystery box também, tá? E isso atrai muita criança porque você vai comprar uma caixa que você não sabe o que tem dentro. Apesar da legislação não ser muito clara com isso, principalmente da forma online existe uma preocupação geral sobre o vício em apostas que as crianças podem desenvolver desde cedo por conta de ações como essas do Mr. Beast. Muitas crianças não têm sequer a noção que isso pode afetar por exemplo o seu desenvolvimento futuro. E no caso do Mr. Beast ele sorteia muita coisa e quando ele não está sorteando ele sempre está falando o tempo todo o tempo todo o que gera um senso de urgência ou seja eu preciso disso como se o espectador precisasse mesmo daquilo. Lembra da querida da Rosana? Então ela voltou e voltou agora ela fez alguns vídeos no canal dela falando sobre os novos Beast Games que são os jogos que vão virar uma série na Amazon Prime Video uma parceria aí entre o Mr. Beast e o Amazon Prime Video e ó só sobre esse seriado aí já daria pra gente fazer outro vídeo inteiro aqui no canal. Se você quiser inclusive eu posso trazer mais informações mais coisa que está chegando em um próximo vídeo mas eu vou explicar aqui basicamente o que a Rosana expôs. Ela expôs que várias irresponsabilidades estão acontecendo nos sets de gravação desses Beast Games incluindo participantes se machucando enfermaria precária tem gente que tem que machucou lá e só conseguiu trocar o curativo uma semana depois injustiça dentro do jogo falta de comida pra participantes e por aí vai. são muitas acusações muitas delas sérias que tem a ver basicamente com uma suposta irresponsabilidade por parte da organização da gravação desses Beast Games aí e como são mais de mil participantes é ainda mais difícil de manter tudo sob controle. Eu li até que estão oferecendo dinheiro pra assinarem contratos pros participantes assinarem contratos pra não poder depois processar então tipo toma mil dólares assina isso daqui e você não pode processar a gente mas tá aqui mil dólares mas tem outra coisa a gente tem que lembrar que aqui a gente ainda tá falando de pessoas dando relatos e não tem prova nem do lado A e nem do lado B por enquanto essa aqui foi a única resposta que a gente teve de alguém que é o mais próximo assim da equipe do MrBeast e eu já adianto que eu achei meio raso mas tá aqui ó eu quero rapidamente desmentir alguma das informações nesse vídeo já que o cara que o fez estava na minha equipe há muita coisa no vídeo dele e quero especificamente abordar a afirmação de que nossos vídeos são falsos ou encenados pois isso não é verdade e eu estive em muitos desses vídeos você não vai aparecer em um vídeo a menos que seja família ou amigo de alguém que trabalha na Beast no MrBeast essa é uma afirmação absurda que pode ser facilmente provada como falsa provavelmente a centenas ou milhares de pessoas que não tem qualquer afiliação com amigos ou familiares de funcionários do Beast pois nos 456 participantes de Squid Game ou no outro vídeo das idades de 1 a 100 etc o Jimmy não conhece mais do que uma dúzia dessas pessoas haha o trilho do trem era CGI as rodas do ônibus são CGI o buraco é falso ele age como se estivesse nos expondo por usar CGI para fazer os fundos parecerem legais quando já fizemos vários vídeos públicos dos bastidores com o e aí ele cita o canal que mostram isso ele insinua que os vídeos 42 e 58 foram roteirizados e não foram reais os próprios participantes falam sobre isso em transmissões ao vivo que fizeram após o vídeo eles realmente não se gostavam ele também alegou que 58 estava no lado oposto e não ouviu não só os resultados desse vídeo foram completamente roteirizados como os participantes não são assinantes não são inscritos aleatórios ele afirma que o vídeo dos 100 meninos contra 100 meninas é roteirizado e a prova é um texto aleatório dizendo isso só isso não foi roteirizado e até o momento a gente ainda não teve nenhuma resposta do próprio alvo dessas acusações que é o próprio MrBeast muitas coisas ditas e faladas aqui a gente ainda não sabe se são ou não são verdades esse youtuber pode ter feito tudo isso para farmar visualização para ganhar fama com isso assim como pode ter simplesmente aberto as portas para outras pessoas que tiveram experiências ruins com o MrBeast se sintam mais à vontade ou mais seguras em abrir e falar sem sofrer algum tipo de retaliação sobre isso muitas coisas ainda podem acontecer nesse caso principalmente porque o Dogpack esse primeiro funcionário ex-funcionário na verdade a fazer esse vídeo aí de uma hora contando a maioria das coisas que eu te contei hoje ele já disse que vai existir uma parte 3 dessa série de vídeos expondo aí o maior youtuber do mundo que é o MrBeast a única resposta que a gente tem até agora é de uma figura que é sócia do MrBeast que é esse Chuck que fez esse post no Twitter que foi muito raso e na minha opinião ainda é cedo para julgar muitas das coisas citadas nesse vídeo porém outras não e uma dessas coisas por exemplo é da assinatura do MrBeast feita por outra pessoa isso na minha opinião pode ser considerado fraude mas eu também não sei como é que funciona a legislação lá dos Estados Unidos quanto a isso já em relação a sorteio promessa supostos cassinos velados ainda mais com público infantil para menores eu agora falando por mim se eu sei que a minha audiência é constituída por crianças eu teria mais cuidado da maneira que eu falo e prometo coisas mas eu não sou o MrBeast eu não tenho o tamanho do MrBeast mas ainda assim eu queria saber a sua opinião sobre todo esse caso te vejo na nossa próxima aula ou no nosso próximo vídeo e tchau tchau